Respeita o Bailão E pro amor eu fiquei tão travado Medo de escolher um outro amor errado A minha vida era de casa pro trabalho Só num certo dia eu encontrei você Mas um pé atrás eu não deixei de ter Até que o seu beijo veio e convenceu A dar uma chance pra esse bem de ser somente seu O coração alertou Dessa vez aposta no amor Que a felicidade não vai dar na trave Isso é paixão sem validade O coração alertou Dessa vez aposta no amor Que a felicidade não vai dar na trave Isso é paixão sem validade O coração alertou Três anos separados E pro amor eu fiquei tão travado Medo de escolher um outro amor errado A minha vida era de casa pro trabalho Só num certo dia eu encontrei você Mas um pé atrás eu não deixei de ter Até que o seu beijo veio e convenceu A dar uma chance pra esse bem de ser somente seu O coração alertou O coração alertou Dessa vez aposta no amor Que a felicidade não vai dar na trave Isso é paixão sem validade O coração alertou Dessa vez aposta no amor Que a felicidade não vai dar na trave Isso é paixão sem validade O coração alertou Dessa vez aposta no amor Que a felicidade não vai dar na trave Isso é paixão sem validade O coração alertou Dessa vez aposta no amor Que a felicidade não vai dar na trave Isso é paixão sem validade O coração alertou O coração alertou O coração alertou